Exposição Teófilo Braga 1843-1924, no centenário da sua morte. Conheça a vida e a obra de uma das personalidades mais relevantes da história recente de Portugal. Descubra as múltiplas facetas daquele que foi o chefe do primeiro governo republicano em Portugal e segundo presidente da República Portuguesa. Até 14 de setembro de 2024, no Centro Municipal de Cultura de Ponta Delgada. Legenda Adriana Zanotto